Vamos lá, meninos, quero ouvir um baixo rebelde! É difícil termos um motivo para a festa E não é sempre que podemos sorrir Derrubados oprimidos, fomos pisados em nossa persistência e tenacidade provados Fomos presos e também fomos subjugados e o sol não temos visto aqui Mas o jogo virou e chegou o momento, sinta a mudança no ar A esperança voltou, com mais sentimentos, chame em todos e em todo lugar Vamos celebrar! Por favor, rebelde e atenção Chegou a hora de fazer a festa, é rebelde e ação Rebelde e ação! Rebelde e ação! Rebelde e ação! Quem é o que pode fazer? Gru! Aí, fazendeiro! Não somos parentes, né? Ah, não, não, sem chance, eu só tenho mesmo uma irmã Acorde e você sabe que não vai começar A gente que é por causa, então vamos celebrar! Por favor, rebelde e ação! Chegou a hora de fazer a festa, é rebelde e ação! Rebelde e ação! Vamos celebrar! Vamos celebrar mudando a situação! Chegou a hora de fazer a festa Rebelde em ação 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 Rebelde em ação